Olá a todos, sejam bem-vindos àquilo que é, então, um novo vídeo onde vamos tentar, mais uma vez, bater o recorde mundial. No último episódio chegámos, então, aos 123 no FootDraft. Foi a pontuação máxima que conseguimos, sendo que o recorde, na altura, era de 124. Mas alguém conseguiu bater esse recorde com o Steam of the Years e chegou aos 125 de overall. Antes de mais, obrigado a todos vocês que mandaram para o Instagram as vossas equipas, os vossos recordes batidos. Eu sei que houve malta que bateu os 124 inúmeras vezes e sei que houve malta que bateu os 125. Muitos parabéns a todos vocês que têm conseguido bater os recordes e, claro, agradecer a todos vocês por continuarem aqui a acompanhar aqui os meus FootDrafts, que é uma cena que eu adoro fazer, divirto-me imenso e quero fazer mais, 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 mais. Desde 2016 que nós trazemos FootDrafts aqui para o canal. É muito tempo, é muito tempo. Bom, chega de mais lengas lengas, porque estás aqui a engonhar para ver se não bate o recorde. Vamos então deixar aquele likezão aí muito rapidamente e vamos correr para o FootDrafts para ver se eu consigo bater o recorde mundial dos 124. Bora lá! Tu queres ter os melhores jogadores e abrir os melhores packs do mercado do EAFC24? Podes ir a fifacoin.com e podes comprar as suas coins muito mais baratas e confiáveis. Ele já usou os melhores preços do mercado, mas tu consegues ainda ter mais descontos com o código DAZER no checkout. Bom, começamos já o primeiro draft com uma tática de 4-4-1-1. E começamos já aqui com Lionel Messi. De 90 do overall. É assim, confesso-vos uma coisa. Este draft não começou da melhor maneira. Pelo simples facto que... Não saiu nenhuma carta especial, nenhuma forma de eu, por exemplo, mudar. O Messi tem uma carta de 90 e tal. 97. Mas a Diany também tem uma carta muito boa. Eu vou para a Diany. Eu vou para a Diany e esperar que saia o Messi Team of the Year aqui. Ok, não saiu o Messi, saiu o Cruyff, o Gullit, o Eusébio. Bem, saiu três jogadores do Benfica. Reparem, Rafa, Di Maria e Eusébio. Vou escolher o Cruyff, 95 de overall. Já compensaria a Diany neste caso. Vamos escolher aqui o Mofi. Bora, médio centro, dá-nos um Totti. Ah, Kevin De Bruyne. Malte, agora tenho que ir para o Kevin De Bruyne. Não há qualquer hipótese. Não posso escolher um jogador de 85. Não dá. Aqui. É assim. Eu aqui não vou para a Botelhas, nem vou para a Patri. Porque são jogadores não só do Barcelona, da Liga F, da Liga Feminina. Vou para o Valverde porque, ok, tem menos dois de overall. Mas pelo menos dá-me os três de química que eu necessito para jogar aqui. Senão é muitos jogadores sem química. Bora, aqui não há muita hipótese. Se calhar vou buscar aqui o Grimaldo. Buscar aqui o Grimaldo, 87. E aqui era o Hernandes. Ok, é bom para a Soria que funciona. É bom para a Soria que funciona. É hero da química. Zanetti, 90 de overall, Zanetti. Bora, 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 bora. Anda lá, anda lá, anda lá. O que é que eu faço aqui? Vamos para o erro ou vamos para o Sérgio Ramos? É que o Sérgio Ramos dá química a todos. Mas pode ser perigoso. Eu vou para o erro. Pode ser perigoso escolher o Sérgio Ramos. Ok, vamos com o Joel Matip. Exclusão de partes. Guarda-redes. Escolhemos. O Donnarum, 88. Estamos com 89 de overall no geral. Chevalier. Bora lá. Vamos querer aqui o Ibanez. E aí, é bem. Este draft vou-vos contar, malta. É o primeiro foot draft. Ok, temos aqui o Roni Lopes. 89. Aí, mano, what the hell. Vamos querer aqui o Fábio Martins. Ou começa a sair bons jogadores ou isto vai rebentar muito mal. O que é que eu preciso aqui de alterar? É o central. Queremos por aqui. Só para ver se conseguimos subir isto para 90 de overall. Nem só para 90 de overall. E aí, a malta. Spinazola. Ou muito me engano. Ou nós não vamos conseguir bater este recorde. Neste draft. Man. Botelhas. Ok. Vamos querer botelhas. Tem que ser. Temos a química toda. Ok. Temos a química toda. O meu problema é que... E eu vou-vos dizer porque é que eu acho que isto não vai dar. Aliás, não acho. Eu sei que não vai dar. Temos um banco muito, muito fraco. Muito fraco mesmo. Posso escolher aqui o RBRi. Dá para escolher aqui o RBRi e colocar aqui. Na mesma. Bora. Fica assim. 90 de overall. E vamos escolher aqui... O... O Godset dá para jogar? Dá. Vamos escolher a Hegenberg. Bom. Como vocês conseguem perceber... Não conseguimos bater o recorde. Dá para perceber isso facilmente. Não conseguimos bater o recorde. Fizemos 90 de overall. 33 de química. Acho que pecou muito porque saiu poucos totes. Saiu poucos icons. E saiu muitos uniformes. E não era isso que a gente precisava. Então vamos escolher aqui o Azevedo e Francesco. E como vocês conseguem ver, fizemos 123 de overall. Que é o recorde que tínhamos batido no último vídeo. Nós temos que chegar aos 124. E bater o recorde mundial que é de 125. Por isso vamos então para o segundo footraft. E ver se temos mais sorte do que este. 433 com falso 9. Ai, eu não acredito. Não acredito. Começamos com o IR88. Anda lá, Iei. Por favor. Vamos escolher o Zola. Totti e Zola. Extremo esquerdo. Ronaldinho, por favor. Exatamente, Ronaldinho. Extremo direito. Pois... Vou pôr o Caio Saka. Porque a nacionalidade dele é mais comum. Bora. Médio centro. Matá-los. Dá-me um Rodri aqui. Por favor, Iei. Ok. Tomori. Química com o Saka. Boa. Temos 100% de química para já. Será que é este? Será que é este draft? Agora era o Van Dijk. Ou o Maldini. Ou o Lenormand. Anda lá. Guarda-redes. Peter Shea. Alisson. Alisson. Matthew Cash. Eu não vou escolher a Olga. Porque ela... Vou escolher o Lamptey. E estamos com 100% de química. Preciso trocar o Lamptey. O Lenormand. E o Matthew Cash. Vamos a isso. Guarda-redes. Mais um Totti. Herpes. Estamos com 91 do varal. Dá lá, Iei. Não me desiludas agora. Masraoui. 87. Masraoui. Ok. Não. Benzema 92. Caído aqui do céu. Caído do céu. Temos um Benzema. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Não me desiludas. Não me desiludas agora. Por favor. Não me desiludas agora. Vamos para os 91. Bora. Dá lá. Ok. Leve e a chino. É isto. É isto. É isto. É isto. Leve e a chino. Leve e a chino. Estamos com 124 do varal. Ok. Vamos escolher aqui. Vamos escolher o Jeremy Ido Koo. Preciso de um central. Não posso ficar com o Lenorma. Defesa direito. Medio e direito. O Dumfries. Ah, mano. Vamos escolher o AI. Ele aqui perde. Ok. Bora, bora. Anda lá. E aí. Cruyff. Cruyff. Cruyff 95. Ei. É impossível eu não fazer 125 com esta equipa. É impossível. Nem pensem. Eu tenho o Messi no banco. De reservas. Dá-me um central, por favor. 79. Preciso aqui de um médio centro ou assim. Gallagher. É assim. Para eu fazer agora os 124. Tem de ser aqui um jogador acima de 90. Ok. 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 Vamos escolher aqui o Roger Schmidt. E fazemos o nosso primeiro 124. Neste momento batemos o recorde do nosso canal. Que eu nunca tinha conseguido os 124. Vou tentar mais uma vez. Só mais uma vez. E ir à procura dos 125 de overall. Vamos com uma tática de 4-5-1. E começamos já assim como vocês podem ver. Agi. É de 88. E Salah de 89. O Salah tem cartas de 92. Eu vou para o Agi por exclusão de partes. Ponta de lança. Ok. Mia Hamm. Totti Mia Hamm. Kevin De Bruyne, please. Belly Gun Totti. Vamos a isso. E era o Kevin De Bruyne agora Totti ou Bonmatti ou assim. Vamos para a Cláudia Zornosa. Média e Direita. Andam lá. Please, 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 please. Um Icon. Under. Vai para o banco. É um banco fraco. Vamos para o Samuel Lino. Bora. Vamos aqui ver o que é que se pode ser aqui. Vamos ver o que é que se pode ser aqui. Brahim Dias. Bora. Anda lá. Rashford. 90. Bora. Em inglês. Dá aqui Mico Bellingham. Let's go. Bonmatti. Bonmatti. Com a bala do ouro. Não acredito. Não acredito. Por favor, Iey. Não me rebentes agora o draft. Por favor. Messi. Vai ter de ser. Não há hipótes. Não há hipótes. Messi vai ter de ir a jogo. Ainda lá. Centrais. Ia. Maldini. Please. Eu não vou para o Tomori. Ou para o Van Dijk. Vou para o Tomori. Van Dijk tem Totti. O Ionabatel. Come on. Come on. A Lawrence. Ou o Robertson. Ela dá mais química. Ok. Bora. Anda lá. Iey. Por favor. Um guarda-redes como deve ser. Van Dijk. Van Dijk. Só funciona. Malta. Malta. Tomem atenção que estamos com 92 de overall. De overall estamos com 92. O que quer dizer que neste preciso momento estamos com 125 no overall geral. O que é que nos falta aqui? Este central sair daqui. Será que esta pode jogar a central? Não. E ela pode jogar? Não. Sei que a Oana dá para jogar a defesa esquerda. E ele joga a Oana. Defesa direita também. Ia. Por favor. Preciso de um central. Por favor. Começai um central como deve ser. A Olga não joga a central. A Pacheco também não. Com o Visco. Preciso de um central. Vou para o Cruyff. Preciso de um central. Ok. Vou para o Rivaldo. E vou esperar que o Rivaldo dê química. Ok. 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 Exatamente. O Rivaldo deu química. Guarda-redes. Magni. O que é que vai acontecer, malta? Eu vou ter de escolher os melhores jogadores e rezar para que saia um central. Um central não. Um treinador alemão. Para o Nico Williams. Diz-me que sobes para 92. Diz-me que dá para 92. Ok. 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 Tivemos quase lá. Tivemos quase lá. 4, 3, 1, 2. Ele ninho. Bora. Fernando Torres. Kika Nazaré. Bora. Escolher a Kikinha para a nossa equipa. Ok. Lewandowski. Da lá. E aí. Não. Keber. Rodri. Que tanto faz. Maldini. Anda lá. Anda lá. Anda lá. Com calma. Karchawi. Boa. 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 Primeiro Totti. Bora. Não é possível. Diogo Dallon. Casilhas 92. Anda lá. E aí. Donar 1, 88. Só me darem bons jogadores. Só me darem bons jogadores. E aí. Essian Totti. Boa. Muito bem jogado. Bora. Estamos quase. Agi para o lugar da Kika. Bora. Puskas para o lugar do Torres. Bora. 91 do varal. Falta o Dallon. E aquela central. Gullit. Ou o Eusébio. Vamos para o Gullit. Por aqui o Gullit. Bem. Bem. Preciso de trocar ali. Os defesas. Ok. Temos aqui Dimarco. E é o Dimarco que eu vou escolher. 87. Para aqui. Para central. Jogador formado. No Inter de Milão. Bora lá. Zanetti. 90 de overall. E estamos com 100% de química. Neste momento estamos com 124. Ainda lá. Marta. 89. Ainda lá. Mkhitaryan. 84. Cruyff. Lewandowski vem para o banco. Não acredito que pode ser este draft. Preciso de um grande jogador agora aqui para o banco. Marco o Ascensio. 124. 124. 124 foi quando fizemos neste draft. Ainda não foi esta. Ainda não foi desta que sacámos os 125. Mas pelo menos batemos o nosso recorde de 124 por duas vezes. Bom. Aí na zona dos comentários. Diz-me o que é que tu achaste. Obrigado. Às dezenas. Às dezenas de mensagens que vocês me deram. É dizer que também bateram o recorde de 124. E. Às dezenas de mensagens que vocês já bateram os 125. Muitos parabéns a todos aqueles que bateram o recorde. Porque vocês veem. É muito difícil. É mesmo muito difícil. E vocês têm que ter muita sorte com as cartas que têm. Muita sorte mesmo. Mas. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Onde estivemos a tentar bater o recorde. E finalmente batemos o recorde dos 124. Vamos em busca dos 125 no próximo vídeo. Ou dos 126. Depende. Mas aí na zona dos comentários. Diz-me. Se vais tentar. Se conseguiste bater algum destes recordes. E diz-me que vídeos de futura até que queres ver aqui no canal. Um forte abraço. Fique bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.